Antes do sol ser criado, antes dos luminares, a Bíblia diz que Deus disse haja luz e a Bíblia também diz que houve luz. Deus separou a luz das trevas. Mas a pergunta que fica é que luz é esta que aparece antes de todos os luminares e antes do sol? Você está interessado em aprender sobre isso? Fique aqui comigo no vídeo porque eu vou ajudar você com esse assunto. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Wagner Lisboa aqui. Essa pergunta me fizeram lá no meu Instagram e para quem ficar até o final do vídeo, para quem sempre assiste, sabe que no final eu sempre trago uma lição espiritual muito profunda sobre aquilo que nós falamos aqui em todos os vídeos que nós trazemos aqui no canal. Então, fique aí porque você vai aprender algo que você não aprende em qualquer lugar, tá certo? Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim E disse Deus, haja luz e houve luz. Mas aí só depois, posteriormente, no primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver que Deus vai criar os luminares e também criar o sol, que era para iluminar o dia. E a Bíblia deixa muito claro que houve uma luz criada antes de todos os outros luminares, principalmente antes do sol. Eu também fiquei a questionar, inclusive existem várias teorias a respeito deste assunto e eu deixo bem claro que o que eu vou trazer aqui é o que eu acredito, é o que eu acho mais coerente e não tem problema nenhum se alguém que está assistindo esse vídeo não concorda. E eu aceito você deixar aqui a sua opinião e sem enrolação, para a gente começar a entender que luz é esta que a Bíblia relata no capítulo 1, versículo 3 de Gênesis, eu quero trazer alguns textos para dar base àquilo que acredito e explicar para vocês o que de fato aconteceu aqui no início. Por isso eu convido você a ler também a primeira epístola, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 5, que diz assim, Essa palavra treva aqui é a mesma palavra treva que aparece lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus fez a separação da luz e das trevas. Aqui não está falando sobre luz, tratando-se do bem e trevas a respeito aqui, não está se tratando do mal. E está falando de fato aqui luz, claridade, algo que se tornou visível e sobre as trevas que é a escuridão, que é a ausência de luz. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, também diz assim, Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, olha que interessante, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha que interessante, quando a Bíblia fala que luz de candeia, está falando de luz artificial, está dizendo que na eternidade não vai precisar de luz artificial. E está falando também que lá não vai precisar da luz do sol. Olha a semelhança, não vai precisar do sol na eternidade, ou seja, aqui em Apocalipse o sol está ausente, não há necessidade de ter sol na eternidade. E você vê aqui a semelhança de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, o sol também estava ausente e apareceu uma luz. Deus disse, haja luz e houve luz. E o sol ainda estava ausente, repito. E o texto continua dizendo, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Você aqui já começa a ter um entendimento, baseado na Bíblia, de que luz é esta que está sendo relatada lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Inclusive tem outra teoria, vou até citar daqui a pouco, fica aí no vídeo, mas não é a teoria que eu acho coerente. Pode ser que algumas pessoas acreditem na segunda teoria que eu vou falar, mas a primeira teoria que eu acho convincente e bíblica é que a luz criada é a própria luz do Senhor Deus, como relata aqui em Apocalipse, que a luz do Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão sobre séculos e séculos. Aí alguém vai me perguntar, mas espera aí, Wagner, Deus criou a luz, que é a própria luz dele, mas antes essa luz não existia? Deus não tinha essa luz? É a pergunta que me fizeram também. A explicação é muito simples. Quando a gente lê em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, a palavra haja. Quando a gente estuda a raiz da palavra haja, você descobre que essa palavra não significa apenas criar de algo que não existe, mas você entende também que a palavra haja significa também aparecer, tornar-se visível. Ou seja, a luz já existia, mas ainda não estava visível. Então quando o texto diz haja luz, então significa que Deus estava simplesmente dizendo, a partir de agora é para todo mundo ver a minha luz. Não estava visível, mas aí Deus está dizendo, agora vai se tornar visível. Então quando você ler lá em Gênesis a palavra haja, Deus dando essa ordem, haja, não significa que Deus está criando algo que não existia antes, mas também significa que Deus está dizendo, torne-se visível aquilo que já existia. Claro que Deus é luz. Isso é inquestionável. O próprio Jesus se declarou, eu sou a luz do mundo. Então você aqui já começa a ter uma clareza do texto bíblico que a luz que está aparecendo, tornando-se visível em Gênesis 1 e 3, antes do sol e antes de todos os luminares, é a própria luz de Deus. É a luz que vai continuar a iluminar a eternidade, a iluminar as nossas vidas para toda a eternidade. Por isso, repito que está em Apocalipse, lá não precisará da luz do sol, nem luz de candeia, não vai precisar de luz artificial, não vai precisar de lâmpada, de luz de nada artificial, porque Deus é a própria luz. E a única luz que de fato pode fazer um verdadeiro contraste com as trevas e com a escuridão é a luz de Deus. E qual é a segunda teoria, Wagner? Pronto, vamos lá. Eu não vou falar muito sobre essa segunda teoria nesse vídeo, quem sabe um próximo vídeo eu falo sobre isso, mas eu conversei com alguns amigos, professores de teologia e alguns amigos meus acreditam fielmente que quando Deus disse, haja luz antes de ser criado o sol e os luminares, Deus estava falando do corpo de Jesus que é a luz do mundo, quando ele se declara, eu sou a luz do mundo. Porque o corpo que foi gerado no ventre de Maria, esse corpo um dia teve que ser criado, sim ou não? E quando a gente estuda sobre tempo do homem e tempo de Deus, você entra aqui em uma certa confusão, porque não dá para explicar como funciona o tempo de Deus, se é a eternidade. Deus não tem o relógio que nós temos, nós seguimos os minutos, os segundos, as horas, mas Deus não. A Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos e vice-versa. Ou seja, quando a gente estuda sobre a eternidade, você vai entender que tudo que aconteceu aqui, no tempo terreno, no tempo do homem, dentro da eternidade de Deus, isso não teve relógio, não teve dia certo, não teve hora certa. Não tem a questão da hora certa que Deus fez ou deixou de fazer alguma coisa, porque é eternidade. Então alguns teólogos acreditam que o corpo de Jesus que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria foi criado na eternidade, mas não confunda o que eu estou falando aqui, entenda bem. Não estou falando que Jesus foi criado, porque eu acredito, eu acredito 100% que Jesus é Deus, Ele é eterno, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Eu acredito com toda a convicção que Jesus é o Filho de Deus e Ele é Deus. É o verbo que era Deus, estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. Mas o corpo que foi gerado no ventre de Maria, esse corpo se tornou terreno e com certeza ele foi criado algum dia. E alguns teólogos acreditam que essa luz é o corpo de Jesus sendo criado na eternidade, no início de todas as coisas. É que na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, a primeira criação que Deus fez. Você pode ler o contexto depois com calma. Você pode ler aqui que está tratando-se de Jesus. Você lê a partir do versículo 13, quando Paulo estava falando sobre Jesus. Ou seja, não está falando que Jesus foi criado, como até afirmam os testemunhos de Jeová, usando esse texto sem contexto, de uma forma totalmente isolada. O que Paulo está dizendo aqui é sobre a obra-prima da criação. Ou seja, está falando do corpo de Jesus que foi criado. Foi a primeira coisa a ser criado por Deus. Gente, vou deixar bem claro. É a segunda teoria. Eu, particularmente, prefiro. Isso vai de cada um. Deixa a sua opinião aqui. O que você acha dessas duas teorias? Qual você acha mais coerente? Para mim, eu, Wagner Lisboa, acredito, tenho convicção sobre a primeira teoria, que a luz criada em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, é a luz que se tornou visível, que já existia, que é a própria luz do Senhor Deus. Está certo? Então, pode deixar aqui a sua opinião. O que você achou desse vídeo? Lembrando que se você gosta de conteúdo como esse, deixa um like para eu saber que você quer mais vídeos de curiosidades bíblicas, como esse vídeo que eu trouxe aqui. E também, olha, confira se você está inscrito no canal. Porque se você não se inscrever no canal, você vai perder os próximos conteúdos. Também ative o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos. E espera aí. Eu vou trazer aqui agora, como sempre trago no final dos vídeos, uma lição espiritual, uma aplicação sobre tudo que nós falamos aqui. Quando a gente fala de coisas que Deus faz se tornar visível, mas essas coisas já existiam, o que estava acontecendo é que ninguém estava vendo. Eu quero aqui liberar esta palavra sobre a sua vida. Aquilo que você ainda não está vendo já existe. O que acontece é que Deus ainda não trouxe a visibilidade. Deus ainda não disse, haja. Deus ainda não disse, torne-se visível aquilo que já existe. Por isso, aquilo que você ainda não está vendo, que você tanto espera de Deus, que você tanto sonha, os seus projetos, tudo aquilo que você está pedindo para Deus, e ainda não está visível. Eu quero liberar esta palavra sobre você. que isso que você está esperando em Deus já existe. Deus já tem preparado para você. Só está faltando Ele da ordem. Haja. E aquilo que já existe vai se tornar visível. Bom, eu espero que este vídeo tenha trazido clareza para as suas dúvidas, e também espero que este vídeo tenha te abençoado muito. E não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda o nosso canal a continuar se desenvolvendo e alcançando mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.